Fala povo do mato, como é que cês tão? Bruno aqui, rapaz, chuvinha do final de outubro, começo de novembro, a ventania é terrível né rapaz, aqui mesmo deu uma ventania que Deus o livro, quase destelhou a casa aqui, eu fiquei no medo, olha o que aconteceu com essa vaca, caiu um monte de árvore nessa fazenda, o nome dessa fazenda é Carandá, no Rio Negro, Mato Grosso do Sul, rapaz, mas deu uma ventania terrível, a árvore caiu em cima da vaca e quebrou o espinhaço dela, aí diz que depois eles conseguiam tirar aí a árvore e tal, mas tiveram que sacrificar a vaca, que ainda deu pra aproveitar a carne, graças a Deus não perdeu, mas infelizmente rapaz, faz dó de ver hein, e cês vê rapaz, que é um pé de lixeira que caiu nela, pra quem não conhece a lixeira, ela tem as folhas bem grossas, parecendo uma lixa, aquelas lixas bem grossas né, e dá pra lixar com ela rapaz, eu lixava couro com ela, eu tirava o couro da vaca, eu ia fazer um cinto, alguma coisa, eu lixava o couro dela, quando o couro já tá meio seco, rapaz, é mais ajeitado hein, o que acontece, quando você vai derrubar um cerrado, a lixeira é uma das árvores mais fáceis de derrubar com a lâmina do trator, cê mete a lâmina do trator dele e cai facinho rapaz, é porque a raiz dele eu acho que ela espalha mais na superfície, ela não desce, então deve ser por isso, a ventania bate, cai facinho o trem, ainda mais a água ali remexendo por causa da chuva né, então é triste rapaz, e bagunça. Rapaz, nós vai ver um dos vídeos mais bacana que eu já vi nessa internet rapaz, depois cê me fala, cê comenta aí pra ver se não é bacana mesmo, se liga só, primeiro vamos contar o caos, olha só, o cavalão foi aí, caiu dentro do mataburro rapaz, aí chegou a mulherzinha ali, ô meu Deus, o cavalo caiu no mataburro, vou chamar meu marido pra ver se tira, chegou o marido, caiu o cavalo no mataburro, vamos lá tirar, aí o marido, não, vamos chamar o fulano, chamar o cumpade, o cumpade ajuda, eu lá sozinho não vou dar conta, aí chamou o cumpade, aí o cumpade, não, chama o outro cumpade também que ele ajuda, nós três, nós dá conta, aí foi, aí um chama outro, um chama outro, um chama outro, quando viu tem essa molecada aí, um mundo de gente, aí sempre tem aquele que fica ali, de braço encruzado, olhando, ele tá com o parpite aqui na cabeça aqui ó, mas ele não fala, ele na cabeça dele ele tá pensando, se eles fizerem desse jeito, vai dar conta de tirar esse cavalo, mas ele não fala o parpite, ele só fica com os braços encruzados ali olhando assim ó, será que vai sair, será que não sai, aí começa a vir, aí vem aquele caboclo mais astucioso, ele já chega, fala não, quer saber do negócio, pega um pedaço de pau, e vamos trabalhar com esse bicho pra tirar daí de dentro, igualzinho nós trabalha como se fosse um morão de cerca, o morão de cerca é pesado, nós pega um pau, coloca debaixo dele e tenta levantar, vamos ver como é que vai ficar esse negócio, foram lá, ó pra vocês verem, já juntou meio mundo de gente, olha, eu me alegrei demais, eu quero achar, saber da onde que é esse povo aí, que eu quero comprar uma terrinha perto desse povo, que é o povo unido, rapaz, isso aí você não vê fácil não, hein, aí colocaram o pau debaixo do trem, foram tentando içar, aí juntou mais, rapaz, quantos pião tinha aí, uns 20, 30, e foram levantando, foram levantando, e vai, e vai, e vai, e não vai, você vê que tem uns 4, 5 ali de bracinho cruzado, ô meu Deus, como é que pode, todo lugar tem gente assim, rapaz, e foi, foi, tiraram, olha que alegria, vou até deixar o áudio original, ó, aí, maravilha, rapaz, chega da gosto, rapaz, se você tava nessa rodinha, porque tem que ter, alguém que me assiste tava nessa rodinha, e não é possível, se você tava nessa roda, rapaz, fala onde é esse lugar aí, que eu quero comprar uma terra aí, ô povo abençoado, rapaz, 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 você vê que no final do vídeo, eu achando que eram umas 20, 30 pessoas, menino, ali, eu conto fácil que tinha umas 100 pessoas, é uma vilinha isso aí, rapaz, foi a vilinha inteirinha pra ajudar, mas que povo bacana, rapaz, você tá doido, é bom demais, gente, assim, é bom demais ter por perto, rapaz, se brincar isso aí é uma família só, rapaz, imagina, ai, bagunça, um abração especial pra você aí, rapaz, chegou até o final do vídeo, rapaz, esse vídeo deu gosto de fazer, hein, meu Deus do céu, tinha hora que eu ria, tinha hora que eu quase chorava de emoção, de ver a união do povo, ai, coisa boa, rapaz, um abração especial, vamos tomar nosso cafezinho aqui, o último gole é o do 6, um abração, e até a próxima.